Amores, bom dia! Vou aqui iniciar mais um vlog pra vocês, meus amores, tá? Eu vou sumir dia esses dias, né? Mas é porque era mesmo sem motivo de... de tá gravando, né? Sem conteúdo. Mas hoje eu vou gravar, hoje eu vou fazer um almocinho. Vou abater um frango. E eu vou fazer um almocinho pro... pro meu tio e a mulher dele, né? Minha tia e a minha prima que tá aí. Elas estão na casa da minha sogra. Só que hoje eu chamei pra eles virem almoçar aqui. E aí já coloquei o feijão no fogo. É bem cedinho, gente. Eu gosto de fazer as coisas bem cedo, né? Levantei cedinho. O feijão já tá aqui no fogo, ó. Já acendi o fogo, ó. Como vocês podem ver. E eu vou agora lavar aquelas vasilhas. Vou lavar essas vasilhas aqui, ó. Até que não é muito, não. Essas vasilhas é pouca. E aí eu vou tá lavando elas. Pra eu poder abater o frango tudo limpinho, né? E a casa já tá toda organizada. A gente tá toda limpinha já. Não mostrei nada porque o vídeo ia ficar muito, muito grande, né? E aí já tá organizada. O lá que tá faltando só é meu quarto. Porque o meu neném tá deitado lá. Mas depois eu mostro tudo pra vocês. Como é que tá a casa. E aqui eu vou começar agora aqui. Lavas vazia. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Meus amores, eu gostaria muito que você deixasse seu like. Se você gostar do vídeo. Deixa seu like pra tá me ajudando, né? No engajamento do canal. Eu tá batendo meus inscritos. E assina o sininho de notificações, meus amores, né? Pra toda vez que a gente já postou no vídeo, você tá recebendo aí. E compartilha, gente. Compartilha. Comenta também embaixo. Se inscreva no canal. Não deixem de se inscrever no canal, né? Meus amores, é muito importante se inscrever. Pra mim, né? Tá me ajudando mais ainda. E é isso, meus amores. Tô falando demais. Aqui também tem... Olha o flash, tá ligado? Aqui também tem um... Como é que a gente chama, gente? Um colchão de porco. Um... Vou tirar aqui pra vocês. Aqui, meus amores, tem um colchão de porco, né? É uma leitura. Um colchão de leitura. Vou também tá fazendo ela. Assim, bem simples mesmo. Não vou assar ela, nem nada, não. Vou cortar ela e colocar pra fritar, né? Vou fazer ela pra... Porque é muita gente. E aí, tá completar com o frango, né? Tchau, tchau. E aí, táiga. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí,